Na tela, o aluno programa a ação do robô e com o controle de videogame dá o start no movimento. O objetivo da competição mundial de robótica esse ano é fazer o robô pegar as argolas e lançar em uma plataforma no menor tempo e melhor performance. Uma câmera acoplada lê uma espécie de QR Code e mira o alvo. Cada ano é lançado um objetivo novo e todo objetivo tem o nome pela First. Esse ano é crescendo, que é voltado mais para a área musical. Então o objetivo do jogo é pegar o que a gente chama de notas, que são umas argolas laranjas que vocês vão ver, e jogar em determinadas alturas. Esse é o objetivo do jogo. E foi um objetivo traçado logo no início desse ano, uma produção super rápida. Sim, no primeiro final de semana do ano é lançado o objetivo. A partir daí a gente tem seis semanas para construir o robô. Toda a habilidade do robô vai ser testada na etapa regional do campeonato. Diversas partidas contra outras escolas estão previstas para acontecer entre os dias 28 de fevereiro a 2 de março, no pavilhão de exposições de Brasília. A competição são três robôs contra três. Então vira aí um joguinho. Então são três contra três. O que tem que demonstrar nesse jogo para levar mesmo a melhor? Tem que demonstrar a habilidade do piloto e o acerto. Tem que ser assertivo. Quanto mais pontos fizer, ganha isso? Quanto mais pontos fizer, ganha. E mais habilidade do robô. Mais habilidade do robô. Essa é uma equipe que é formada por alunos que estão no ensino médio do SESI, que é uma escola de primeiro padrão, né? E eles também estão nos cursos técnicos do SENAI. Então nós juntamos a tecnologia junto com o conhecimento geral e nós participamos dessa competição que ela é a nível internacional. Ela é organizada pela NASA e os alunos, eles têm uma grande oportunidade de conhecimento, porque em torno de seis semanas eles recebem um descritivo e eles têm que construir um robô do zero. Para fazer o robô foram utilizadas mais de 500 peças, a maioria fabricada no SENAI. O braço do lançador, por exemplo, foi feito nessa máquina gigante. As engrenagens foram impressas em 3D e as partes eletrônicas construídas aqui. Mais de 20 alunos do SESI e do SENAI se mobilizaram para fazer ele funcionar. E agora parte da equipe está ansiosa para representar a cidade na etapa regional em Brasília. O Carlos é o piloto do robô. A gente normalmente pilota o robô utilizando joystick. Ele é similar ao de videogame. Então a gente utiliza o de Xbox. Esse aqui é similar a ele, a gente tem nossos botões e todos eles são programáveis, né? Então justamente para facilitar a pilotagem a gente pode escolher o que cada botão vai fazer para justamente ter uma autonomia maior na arena, né? Durante a partida. Lembrando também que a gente tem toda a área da programação. Então a gente consegue automatizar vários processos para justamente ficar mais fácil de pilotar e ter um desempenho maior. A Maria Eduarda está empolgada porque outro requisito cobrado na competição é a ação social. E disso ela entende bem. A gente cuida dessa parte social mesmo da equipe. Então dentro do marketing a gente tem cinco áreas, que é a documentação, os projetos sociais, as mídias sociais. E a gente vai cuidar também da parte do design, comunicação com outras equipes, porque a FIRST é uma competição global, né? Então a gente cuida de toda essa parte. A FRC, que é a nossa modalidade, ela cuida muito dessa questão do impacto. Então aqui, através dos projetos sociais, a gente consegue impactar vidas e marcar elas para sempre. Então é muito gostoso fazer parte desse universo. Toda a equipe está empenhada para fazer acontecer mais uma viagem nessa competição. Afinal, os vencedores da etapa de Brasília participam da fase final, que ocorrerá em Houston, no Texas, de 17 a 20 de abril deste ano. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus